A nossa terceira fase do ciclo menstrual é conhecida como a fase da lua cheia. E assim como a lua cheia do céu, que é a mais poderosa, exuberante, e que tem a sua influência mais percebida, nós mulheres também ficamos assim. Afinal de contas, nós estamos com o amônio no topo. É o momento do período fértil, da ovulação. E assim como nós estamos prontas para a criação, a nossa criatividade fica em alta. Nós estamos muito mais fortes, com o poder pessoal muito mais em alta. É o momento de realização, é o momento de chamar a atenção. A nossa libido, consequentemente, também está altíssima. É o momento de muito prazer, de muito deleite. É o momento de nós realizarmos e de nós atrairmos tudo aquilo que nós precisamos. Essa fase também é conhecida como verão. Afinal, é o momento em que nós literalmente estamos muito mais quentes. Não só porque a nossa temperatura corporal sobe, mas porque nós estamos atraindo todo esse calor e refletindo toda essa beleza e esse poder pessoal que somente a terceira fase, que é a da lua cheia, pode nos trazer. Então, aproveite o seu verão, aproveite a sua fase de lua cheia para realizar e fazer fluir tudo aquilo que só esse momento é tão propício e único para nos trazer.